Fala pessoal, beleza? Mais uma gameplay aqui no canal pra vocês e aqui de volta com Assassin's Creed Valhalla E dando continuidade na história, né? Depois daquele vídeo que a gente fez lá, eu liberei aqui o mapa Só liberei e fiz as torres de viagem rápida pra ficar mais fácil pra nós Fiz uma missãozinha lá do Rebeldes só pra ganhar um pontinho que tava no caminho Enquanto eu liberava a torre e eu já vi que aqui tem duas infursões, uma aqui ó Nesse mapa da França No caminho peguei uma ou outra armadurinha, um balzinho, mas coisinha boba Porque agora a gente pode facilitar a viagem pra os vídeos serem mais dinâmicos, beleza? Então ó, a rainha desaparecida, dando continuidade lá a história do rei, né? Ele pediu pra gente resgatar a... A rainha dele, né? O cara falou que ela estava lá Então vamos pra Everett River, esse é o nome aí Vamos fazer uma viagem rápida aqui Lembrando aí, você que não é inscrito, já se inscreva no canal Deixa seu like Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade Beleza? E compartilha com seus amigos Cadê? Aqui ó, chegamos aqui já Tá O urvo não está disposto de ligar, agora sim Eita, vai trombar, bichinho Cadê? Explore Explore Quanto aqui não, filha Era aqui mesmo, que era pra... Achei Todos nós somos pecadores Nenhum de nós é puro Deus julgará todos Então todos devemos buscar a deliverance Pela graça de Deus Temos a jovem Madre para nos dar amparo. Ela está quase pronta para começar. Vá logo até a igreja. Estão se reunindo em algum lugar. Talvez saibam um diálogo sobre a rainha. Vamos para cá então. A igreja deve ser aqui, né? Acha um lugar para sentar. A jovem Madre já vai começar. Vamos sentar então aqui. As águas escuras me cobriram. Veio então a luz sagrada dele e, ó, a glória do seu esplendor. Vocês se lembram do milagre de São Taurino? Como ele devolveu uma menina queimada a vida? Vocês se lembram do milagre de São Taurino? Como ele devolveu uma menina queimada a vida? Quando criança, eu também fui queimada até quase morrer. O santo apareceu no altar, me tocou e eu fui curada. O tempo não corrompeu o corpo do santo. Ele me tocou para que agora eu possa tocar em vocês. Nem Loki contaria uma história melhor. Deus é luz. Mas o que vocês fizeram à luz dele? Todos se voltam para um rumo próprio e se perdem nas trevas. O diabo é dono dos seus pensamentos, dos seus corações e dos seus corpos. Ninguém está a salvo. Seja um miserável, um rei ou uma rainha. Escolham hoje a quem vão servir, pois o julgamento se aproxima e com ele virá a Delivrance ou a da nação. Vamos orar. Ela sumiu. Essa jovem mãe sabe de alguma coisa sobre a rainha. Preciso achá-la. Você viu meu marido. Ele já deu... Você parece aflita. Fale-me sobre a Delivrance. Meu marido ia me deixar, mas ela me amava. Mandamos ele para aquilo, para o ritual da Delivrance. A jovem mãe disse que isso ia tirar o diabo dele. Os rituais acontecem em Aquila? Sim. A jovem mãe tem um santuário lá. Ai, meu pobre marido. Você acha que ele está bem? Acho que você devia se preparar para o pior e rezar para o seu Deus trazer o melhor. Sim. Preciso rezar. Preciso rezar. Preciso ir até Aquila, onde estão fazendo os rituais. Tá. Vamos para Aquila. Irmão do Lamento. Eles têm uma taberna. Melhor eu ver se alguém lá sabe onde encontrar a jovem madre. Lidar com esses fanáticos já era um saco e ainda piorou depois que a... Deixa eu ver se essa aqui tem alguma coisa para vender legal. Titânio, sempre bom. Sempre que vocês pararem assim... É sempre bom vocês comprar titânio. Tô. 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 só estou curioso. Se tem tanto interesse na jovem Madre, você pode sair pelos fundos, seguir a subida e bater a porta dela. Vamos lá, descobrimos algumas coisas, vou chamar o Pocotó aqui. A casa da jovem Madre, pior é dar uma olhada, opa, com certeza vai estar trancada essa porta, não vou nem tentar abrir, mas aqui não, ué? A jovem Madre está com a rainha, o seu neste bilhete é o mesmo símbolo que achei nas coisas do Hegelman. Aí, então, confirmado, né? Nós já estava com a casa suspeita lá, parece que a prisioneira rica e tal, é a mulher do rei. Tá, vamos ver, parece que é aqui embaixo na boca. Eu vou tirar você daí. Não, nem deixe em paz. Eu tenho que rizar para ter Delivrance. Vá embora. Diz aqui que a jovem Madre pretende realizar um ritual de Delivrance com a rainha. Menciona uma câmara subterrânea debaixo de uma cripta em Aquila. Preciso achar essa cripta. Que loucura, velho. Então tá. Vamos pra lá, então, agora. Aqui, né? A porta. Tá, tinha dois soldados ali. Vamos correr ali, ó. 150 metros é rapidinho, mas já chega ali. Opa, já vi que tem um cara ali com a chave. Eu vou pular aqui. Aquila. Opa, vem vindo outra aí. Tem uma chave da hora aqui. Não vai virar de costa não, parça? Esse é a minha esquerda aqui, que acabou de chegar. Ele provavelmente vai sair daqui já já. Agora que ele sair, eu vou avançar no grandão aí. Aí eu pego ele. Deixa eu ver a quantidade de guardas. Tem mais lá. Ali tem mais. Aí, ó. Isso não é, peixe. Isso não é, não é, não é. Isso não é, não é. A chave do guarda deve destrancar algo aqui perto. A cripta. Opa, opala. Sinto um cheiro de sangue na poeira do ar e um gosto de ferro na minha língua. Um sarcófago cristão. Muitos são antigos, mas este é novo. Um baú aqui. Oxi, o que você está doido está fazendo? Corre, pega ele. Corre, pega ele. Atenção Não seria fácil cortar com ela Preciso mergulhá-la no sangue Você me assustou! Você é um dos nobres? Sim, me mandaram aqui para ajudar Você escolheu uma hora ruim Eles estão com a rainha lá dentro Não parece certo Eu não sei se posso fazer isso Eu posso, me diga o que fazer Mesmo? Bom, a faca da jovem Madre precisa ser mergulhada em sangue sacrificial Está na mesa, depois você leva a faca para ela Está bem, vou preparar a faca e levar ela para a jovem Madre Você fique aqui Tá Cadê a mesa que ela falou que estava? O negócio Parece que a delivrança custa caro Vou pegar aqui Deve ser essa aqui A faca está coberta de sangue Posso chegar perto da jovem Madre com ela e também proteger a rainha Vamos lá Se eu atacar em plena vista, eles podem matar a rainha Preciso achar um jeito de me aproximar sem levantar suspeitas Não vou ter um traje especial Para usar, será? Para usar, será? Cadê minha atenção? Cadê minha atenção? Não posso começar sem minha paga Isso não é obra de Deus Você conhece as escrituras Eufrásia? Onde elas mandam fazer essas coisas? Quem me dá ordens é Deus Como você logo vai ver Por favor, me tira daqui Eles vão me matar Aquela é a rainha E ela é refém da jovem Madre Esses são os guardas de elite dela Seria melhor evitar um confronto direto Se eu abrir a cela, outro recinto Talvez os guardas saiam para averiguar Que bem, tranquilo Será que dá? Que bem, tranquilo Esses guardas estão com a chave Abrir a cela criaria uma distração Ai Que bem Encontrem a prisioneira Encontrem a prisioneira Oiê Ah Enfim me trouxeram a minha faca Podemos começar Eu sou a jovem Madre Tocada por São Taurino Escolhida por Deus Você é só outra égua de cria da realeza Casada com um rei que não ama Você o lança contra Deus pela sua amargura Majestade Você não pode esconder nada de uma verdadeira serva de Deus Deus sabe que nem tento esconder Isso é uma mentira Você é porta-voz do diabo agora Você sabe disso? Mas vamos cortar ele de você Depois nós chegaremos à verdade Você, Deus e eu Coloque sua fé nisso Assistente Minha faca Vamos embora Ah Ah Deus Não tá ouvindo Me também Ah 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 Eu também te livrerei Porquanto confiaste em mim Lamento que ela teve que morrer Ela nem sempre foi assim e era jovem demais para ter tanto rancor Seus métodos são intransigentes Mas a sua vida foi uma obra de Deus Você é dormindo, não é? Eu sou o Eivor do clã do Corvo e não vim por Deus nenhum Estou aqui porque seu marido, o rei, me enviou Carlos te disse para vir Não há tempo Nós temos que achar uma saída antes que nos descubram Eu sei um caminho Siga-me Eu não te agradeci para me salvar Aquilo foi mato de bravura Não foi bravura Só estou aqui porque tenho um acordo com Carlos Para levar você de volta até ele Um balzinho é bom, né? Ratos Porro vão atraídos pela praga Aqui não falta comida para os pernos Não há nenhum Vata lá Vata lá Vata lá Rapaz Vata lá Vata lá Vata lá Lá Rá Isso deve reforçar a segurança por um tempo Provavelmente se tem aqui nós vamos usar Se está aqui esse barril explosivo é porque a gente vai ter que usar Tem saída Estou pegando fogo E só fiz isso para te levar de volta ao seu marido É para lá que nós estamos indo Acha que não foi Deus só porque você o fez? Deus usou uma chumenta uma vez Ele pode usar a todos, até você Seja como for, eu vou te levar até Carlos Não é a mim que Carlos quer Posso confiar em você? Eu sei Sinto que Deus realiza algo incomum através de você Eu te mostrarei o que Carlos deseja Você pode estar tentando me enganar Sim, creio que eu poderia Mas não estou Não vê a estranheza nisso tudo? E como só pode ser coisa de Deus? Só vejo que seu Deus garante que você nunca esteja errada Gostei de você, Eivor O gâmbito da rainha Vixe, meu Minha intenção é negociar com seu marido, o rei Mas ele é um homem complicado Você age com a diplomacia? Carlos nem sempre foi como é hoje Quando era menino, ele tinha acessos de loucura Acharam que ele estava possuído E fizeram-lhe um azar ou um ritual Ele teve uma conversão sincera depois Mas começou a ter um grande medo de fogo Quando nos conhecemos, ele era honrado e devoto Você fala do Carlos com orgulho Você o amava É mesmo? Sim, de certo modo Mas nunca fomos morrendo em mulher normais na intimidade Ele não ama você? Não é ele Eu nunca pude ser o que ele precisava Mas ele é um homem e muitas vezes buscou consolo Um rei A freira, a jovem madre E a matar você Talvez os rituais de Delivrance eram brutais e cruéis Poucos sobrevivem Eufrácia pertencia a um grupo secreto que acredita que a França caiu em apostasia Para ela, eu estava possuído O bispo Engelwin era parte deste grupo, imagino Você conhece Engelwin? Sim Eles se chamam de Belatores de Os guerreiros de Deus E tem outros deles Nós chegamos Lá está Bernard Você me trouxe até aqui só para ver uma criança Sim Carlos tem um filho Ursinho Ricardo Você está bem? Deus me protege Nunca duvide disso, criança Bernard Esse é Eivor Um amigo Vai lá se lavar Você está com mais cores na sua camisa do que na tela Ele pinta bonito para uma criança, não acha? Ele é melhor do que muitos que já vi Aprendeu com você? Eu não tenho esse dom Ele puxou essa aptidão da mãe dele, eu acho Bernard não é seu filho E como você ria? Mas eu o amo como se ele fosse Como eu disse Carlos e eu nunca fomos íntimos Mas ele é um homem E é um rei É claro que ele encontrou meios de satisfazer seus apetites E disso veio Bernard Você está escondendo o menino do pai dele? Carlos quer Bernard como seu sucessor no trono E tudo o que Bernard mais quer é agradar ao pai dele Por isso preciso manter Bernard longe dele Ele faria a criança trilhar um caminho sombrio Improprio para um bom rei Meu acordo com Carlos foi só para levar você de volta A criança não precisa se envolver E eu nem permitiria Bernard sabe que deve ir a uma igreja Se ele precisar de ajuda e não me achar Eu preciso ir embora de novo Quando voltar vou querer ouvir seus verbos em latim Eu sei que você vai se encontrar com o papai sem mim Não sou burro, viu? Deixando Bernard longe do Carlos Você pretende impedir que ele se torne rei? Você me entendeu mal, Eivor Bernard precisa assumir o trono pelo bem da França Você viu a pessoa que Carlos é? Bernard é jovem Mas ele será um bom governante E ele será mais solidário com o seu povo também Se Carlos quer o menino Ele não vai ficar feliz de te ver sem ele junto Espero que não Carlos sabe que fui levada pelos velhadores Ele ficaria preocupado Nossa relação não tem sido boa Mas ele pediu para me libertar Talvez ele pense em reconciliar É, então tá bom, né? Vamos chegar lá Para ver o que acontece Aquela ursa está ferida Espera É perigoso se ela está ferida Está tudo bem Como você se machucou assim? Ah, pronto Deus está contigo Tenha mais cuidado Vai lá São animais nobres Ela tinha desistido Mas está bem agora Graças a Deus Todos os ursos são mansos na França? Todas as criaturas de Deus Respondem ao amor Ainda mais quando feridas Não são diferentes das pessoas nisso? Você tem um dom com os bichos Mas está falando do Carlos agora Você acha que isso é verdade até para ele? Especialmente para ele Chegamos O acampamento do Carlos Chegamos Eu cumpri o nosso acordo Aqui está a sua esposa A rainha Ela está ilesa Carlos Minha querida esposa Enfim Aparece na minha frente Imagino que queira repousar Depois da sua jornada longa e complicada Você ainda está bravo Não tem porquê, Carlos Eu tenho me mantido tão fiel a você Quanto a Deus Sinto muito por levar o Bernard, mas... Ah, sim, meu filho Pensei que o encontraria junto com você Mas não o vejo Onde está Bernard? Seguro Você se recorda da noite em que nos conhecemos? Eu nunca esqueci O céu estava limpo E lapidado Por milhares de estrelas Na noite do nosso casamento Foi igual Foi um sinal de Deus para mim Eu sabia que nosso destino estava traçado Você de branco Cheia de pureza e graça E eu pensei Esta noite Não sou o príncipe Sou o homem mais sortudo do mundo Que sorte a mim é ter uma esposa Que tão fácil cai na cama de outro Você não me viu como um homem Mas como Um palhaço Carlos, não Ao nosso casamento Tínhamos um trato Não se preocupe com Bernard, Ricardo Ele é meu filho Sem você para interferir Ele virá até mim E você Demônio normando Que presume ter um assento A mesa de negociação com o rei da França Eis O seu acordo Você mentiu para mim Eu não menti Diablo Eu disse que seria a vontade de Deus E foi Ah, ele vai morrer Começa Essa daí Seu porro Não, desate De volta Volta Vé Não, não Não, não Não Ah Lando Mas De volta Sai daí, infeliz! Só atira nisso. Morreu. Oh. Tenho que ir encontrar Sigfred no acampamento em Paris. Preciso preparar o cerco e engolir o orgulho. Deus exalta os humilhados. Eivor do clã do Corve. É melhor que não me vejam. Nunca vou ousar te ajudar. Beleza. Opa, aqui tem um tesouro. Vamos pegar aqui rapidinho. Honra e inimigos. Ah, os caras remanescentes ali, peraí, cadê? Eu tenho que ir aonde? Aqui. Honra com guerreiros. Beleza, vou fazer uma viajinha rápida pra cá. Rapidinho. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Aí, ó. Vamos usar aqui o... 532. Beleza. Ah, mas agora terminou a missão e vai iniciar uma próxima. Eu concluí em um acampamento perto de Paris. Beleza. Acho que agora seria... O que que é isso aqui? Os ocultos. Bom, vamos fazer essa missão aqui dos ocultos que tá aqui próxima primeiro, né? Já tá aqui do lado mesmo. Aqui é do último vídeo, se eu não me engano. Onde tá essa missão? Lá embaixo. Do último vídeo... Tinha lá... Uma menção. Né? Um deles viu o símbolo e tal. Nós chegou a comentar. Vamos fazer essa missãozinha aqui dos ocultos, aí nós termina o vídeo. Vamos aqui. Explorem em busca de sinais dos ocultos. Vamos lá. Me mostra. Opa! Hum... Você vai morrer? Vixe, meu. Que breu. Vamos sair iluminando aqui os lugares, né? Não precisava, mas é uma... Eu imagino que ninguém mais faça isso. Todo lugar que eu chego aqui, pelo menos no Valvala que eu percebi isso. Se tem essas tochas, se você ficar próximo, aí vai iluminar. Olha... É um detalhinho... Pequeno, mas... Que eu gosto, mano. Eu gostei disso. Só acho chato que toda vez, por exemplo... Tô enchendo aqui esses aqui, né? A hora que eu sair, que eu for pra outro lugar... É... Isso aqui apaga tudo. Quer ver? Que eu vou fazer iluminar aquilo ali. Pera aí. Fogo não. Tem problema não. Aqui também. Aqui também. O salão fica iluminado, né? Você consegue ver todos os detalhes bonitinho, certinho. Deixa eu iluminar esses aqui. Opa! Vai ter aqui. Porta trancada. Pera aí. Deixa eu iluminar tudo isso aqui. Não sei se eu perdi algum aqui não. Tá certo. É... Só faltou aqui mesmo que era pra ter pegado. Aê! Aê, ó. Falei o que ia pegar. Parece que foi pra outro lugar, já iluminado, bonitinho. Deixa eu ver tudo certinho. Opa! Tem mais aqui. É um detalhinho pequeno, mas que eu acho da hora você chegar e tiver tudo iluminado. Vamos ler essa carta. Eu queria que entrassem nessas ruínas. A carta que estava no corpo mencionava três chaves. Aaaaaaah! Entendi! Provavelmente aqui deve ter alguma coisa do... Dessa DLC. Porta de ferro, ó. Porta de ferro, ó. Então, encontre colete a chaves ocultos. É uma chave do... chave na ruína de Chample... tá, esses nomes feios aí. Tá muito longe daqui. Uma tá aqui, outra tá aqui, outra tá lá em cima. Bom, eu vou fazer uma viagem rápida pra cá e a gente faz uma das chaves agora, porque aí eu vou deixar as outras pra um outro vídeo. Só vou fazer assim. Olha, tem lobo aqui, a entrada é pra cá. Como eu falei que a gente ia fazer, né? Porra! Vamos lá aqui. Esse truque aqui não falha nunca, rapaz. Poxa aí, velho. Vamos aqui. Dinheiro. Arpa. O que que tem aqui? Tem alguma coisa de som brilhando. Ah, é lá. Livro de aprendizado. Chama dourada. Vamos ver essa... Eu acho que eu não tinha visto isso daqui, não. O que que é isso? Prende o inimigo que explode. Ah! Com a bombinha. Aqui, ó. Ah, daqui é uma das chaves. Vamos, faltam duas. Vou procurar nas outras ruínas. Aí, ó galera, já foi a primeira chave. O que é isso aí? Oi, botão errado. Sai por aqui. Essa pra cá. Ah, na hora que eu falei que eu tava explorando o mapa, só... Liberando, eu cheguei nessa porta aqui. Realmente, cheguei aqui. Isso aqui... Não tinha como... Passar daqui. Então, eu fui fazer o... Não resolvi explorar tanto o mapa não. Só liberei os pontos de viagem. Mas aí, ó. Como vocês podem ver, não é tão... Não é tão difícil não. Vai ser a chave. Um pequeno... Pequeno puzzle ali pra você... Se mover pra poder liberar a passagem. Mas... O resto desse puzzle e das missões vai ficar pra um outro dia. Ó o lobo aqui. Vamos deixar pra um próximo vídeo. Esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Beleza? Deixa seu like. Compartilha com seus amigos. Se caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal. Beleza? E ativa o sininho de notificação se não perder nada e nem o conteúdo que sai aqui no canal. Estamos tendo os vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira. E aos finais de semana sempre tem algum vídeo ou outro extra no canal. Beleza? Isso aí, galera. Valeu, falou. Fui! Tchau! Tchau, tchau, tchau!